Dois novos transformadores foram adquiridos por uma concessionária para reforçar a segurança da transmissão de energia no Amapá. O ministro de Minas Energia, Bento Albuquerque, esteve ontem à noite em Macapá para acompanhar como está o fornecimento de energia para a população. O ministro Bento Albuquerque visitou a subestação Macapá junto com representantes da ANEEL, Eletronorte e do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS. O fornecimento de energia elétrica no Amapá ocorreu dentro da normalidade e atendeu a 100% da carga com todos os alimentadores energizados, sem a necessidade de aplicação do rodízio pela Companhia de Energia Elétrica. Após a visita à subestação, a comitiva se reuniu com autoridades do Estado. Essa é a quinta vez que o ministro se desloca até o Amapá desde o dia 3 de novembro.